Ter rotina é algo super importante, ou não? Fala líder, seja bem-vindo! No episódio de hoje eu quero compartilhar com você pontos de vista o que eu ganho tendo rotina, o que pode acontecer se eu ficar constantemente na minha rotina. Primeiro aspecto de se ter rotina, o que eu ganho em ter rotina? Pô, eu sei o que eu tenho que fazer, eu crio meus planejamentos, eu sei onde eu tenho que ir, eu sei qual é o comportamento que eu tenho que prender, eu sei todas as ações que eu preciso fazer para alcançar aquele resultado que minha rotina me leva. Isso tudo pode ser, eu tenho que entregar um relatório, eu sei qual é a rotina, o passo a passo, o que eu abro, qual é a informação, o que eu abasteço e sai um relatório. Dentro da minha vida, no dia a dia, ter uma rotina é super importante, é de dormir cedo, acordar cedo, alimentação, ter uma condição regrada, ter as coisas controladas, filho que entra na escola, filho que sai da escola, deixa um, deixa o outro, ou seja, ter uma rotina é super importante, porque eu preciso, com a rotina eu tenho uma gestão de horários. O que eu perco vivendo constantemente, bitolado, presta atenção no que eu estou falando, bitolado na minha rotina. Quando eu fico bitolado na minha rotina, quando eu preciso mudar alguma coisa, aquela pequena mudança, uma simples mudança, começa a se tornar algo gigantesco, algo grandioso, algo difícil de fazer, algo cansativo, irritante, estressante. Agora, viver no estresse, cara, deixa você extremamente cansado, irritado, agressivo, explosivo. Quando eu tenho que quebrar minha rotina, tudo isso em decorrência do quê? Eu tenho sedimentado no meu cérebro uma via neural do que eu tenho que fazer. E quando eu preciso trocar essa via neural, todo novo comportamento, nova ação, nova maneira de fazer as coisas, exige que você entre num estágio de incompetência consciente. Eu sei que eu preciso mudar, mas eu não sei o que eu preciso fazer. E aí eu vou para o outro estágio da competência consciente. Eu sei o que eu preciso fazer. Eu vou fazer, eu faço, mas eu preciso pensar para fazer. Todas as vezes que a gente implementa um comportamento novo, vai dar trabalho. Essa é uma perca. Demanda energia, demanda tempo. A pessoa cria coisas maiores do que realmente elas são. E essa é uma das situações que podem ser causadas por eu viver bitoladamente na rotina. O que eu perco por não ter rotina? Cara, eu perco o controle da situação, eu perco o prazo, eu perco a oportunidade, eu perco o crescimento, eu perco a chance de mostrar aquilo que eu realmente sou. Rotina é algo super importante. Desde que você saiba administrá-la e ela opere ao seu favor. Quando a gente escuta muitos casos de, por exemplo, pais que esqueceram os filhos dentro do carro e o filho morreu, é porque ele tinha uma rotina sedimentada na cabeça dele, de onde ele tinha que ir e onde ele tinha que voltar. Quando ele faz o caminho contrário, ele esquece. E pode, então, acontecer esses casos. Nós estamos no automático. O problema de viver bitoladamente na rotina é entrar no automático e deixar de realmente produzir os resultados que você é capaz de produzir. Faz sentido todo esse assunto? Deixa seu comentário aqui embaixo desse vídeo. Lembrando que sexta-feira é dia de responder perguntas que você envia pra mim aqui no comentário desses vídeos ou você pode enviar pelo meu e-mail no júnior.acordardh.com Na descrição desse vídeo tem o meu e-mail e eu espero você com as suas perguntas lá. Obrigado, deixa seu like aqui embaixo e a gente se vê amanhã com mais uma sacada de liderança. Até amanhã.